Aqui, ó. O que você acha disso aqui? Eu pensei nessa paleta. Nossa, tá muito linda. Tem tudo a ver com a gente. Mas sabe o que eu fiquei pensando? E se a gente fizer, sei lá, um churrasco, uma coisa mais simples? Ah, não, Valentina. Churrasco não, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer essa surpresa pra você. Tá bom. Só que é muita coisa pra organizar, eu fico preocupada. Imagina, não se preocupa com isso não. Já falei com a Duda, ela tem um tempinho livre pra me ajudar. A Duda, né?